VIVA CULTURA FEPAC 2020 No início era Yamandu, o silêncio sagrado. O silêncio que tudo ilumina. Yamandu se recolheu dentro de si e se transformou em Coaraci. Grande sol. De Coaraci nasceu Tupã, o grande deus. Tupã, com seu próprio pensamento, criou Betenguá, o cachimbo sagrado. E nele soprou o espírito de Yamandesi, a Pachamã, Mãe Terra. Tupã, com seu próprio pensamento, criou Betenguá. Tupã, com seu próprio pensamento, criou Betenguá. Tupã, com seu próprio pensamento, criou Betenguá. Amém. 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 Sagrado feminino, mãe universal, terra, água, fogo. Tupã, o grande deus, desenhou em Pachamama as suas formas, criou rios, mares, matas, criou animais. Tupã criou Tupã-mirim, o primeiro ser humano. Do reflexo de Tupã-mirim nas águas, nasceu, mavutes em mim, a primeira mulher. Oreru-nhamandu Tupã-oreru. Oreru-nhamandu Tupã-oreru. Oreru-nhamandu Tupã-oreru. Oreru-nhamandu Tupã-oreru. E assim nasceu o povo Guarani. Tupã-oreru. 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 Tupã-oreru.